Música Pare agora mesmo de procurar e comece a escolher. Conheça o Parque dos Manacás. Sinta todo o encanto de morar no campo, estando a poucos minutos do centro urbano. São terrenos de 5 a 10 mil metros quadrados, com uma proposta exclusiva diária que vai fazer você repensar o jeito de morar bem. Jundiaí é considerado uma potência no turismo rural e o Parque dos Manacás está localizado na Rota da Uva e na Rota dos Vinhos, uma região rica em restaurantes temáticos, vinícolas e produtores locais. Música São 157 unidades em todo empreendimento. Música O verde prevalece por onde se possa olhar. A diversidade e a riqueza da fauna e da flora são evidentes, com a natureza se faz a extensão do seu quintal. Música Muito mais tranquilidade para os seus dias e para toda a sua família. Música O condomínio ainda oferece uma diversidade de itens de lazer. São itens para todo mundo aproveitar. Música Escolha mais do que um lugar para morar. Escolha um estilo de vida. Conheça todos os imóveis disponíveis para compra ou locação aqui no Parque dos Manacás, entrando em contato agora mesmo e agendando a sua visita. Se a vida é feita de escolhas, qual é a sua? Música Música Música